Agora você acompanha alguns dos fatos do Brasil e do mundo na área ambiental que tem destaque aqui no Repórter Eco. Representantes de 195 países da ONU reunidos em Estocolmo confirmam os efeitos alarmantes do aquecimento global. O encontro foi realizado para avaliar a sexta edição do relatório do IPCC, Painel sobre Mudanças Climáticas, suas consequências e como combatê-las. O IPCC reviu para baixo a estimativa mínima de aumento da temperatura da Terra até 2100. Ela deverá subir entre 1,5 e 4,5 graus Celsius dentro de um século. A estimativa anterior era de aumento de 2 graus Celsius no período. Mas a revisão não reduziu a certeza dos cientistas de que as preocupantes alterações do clima são causadas pelas emissões de gases do efeito estufa, como a queima de combustíveis fósseis. E também foi mantida a confirmação de que os seres humanos são responsáveis pelo aquecimento do planeta. O tubarão é um peixe essencial para o equilíbrio dos mares e oceanos, mas ganhou má fama por conta de filmes de suspense e de ataques a banhistas. Quem conhece bem a espécie, como o documentarista Lorencio Abba, diz o contrário. Ele não é vilão, mas sim mais uma vítima da destruição da natureza. O mergulhador e documentarista de natureza Lorencio Abba trabalha para desfazer a má fama que o cinema ajudou a criar em relação aos tubarões. Na década de 70, Steven Spielberg lançou o hoje clássico Tubarão, espalhando terror em relação aos ataques. Eu sou um apaixonado por tubarões. Eu viro até suspeito para falar dessa problemática, porque eu mergulho com tubarões há 25 anos. Já fiz mais de mil mergulhos com tubarões de 50 espécies, sempre sem gaiola de proteção. Inclusive com os tubarões tigre e cabeça chata, que são as espécies envolvidas nos acidentes em Recife. Você não teve medo? Não, eu não tenho medo. Eu tenho muito respeito. Agora é importante as pessoas entenderem que o tubarão vê o mergulhador como um animal marinho de grande porte. Você está embaixo da água, você tem um contato visual com ele e você é muito maior do que as presas que eles habitualmente consomem. Já o surfista ou o banhista é visto pelo tubarão como um animal se debatendo em dificuldades na superfície. Ele sente aquela batida de braço, a remada do surfista. Tem vários estudos que provam que as vibrações sonoras causadas pelas batidas dos nossos braços na água na superfície são semelhantes às vibrações sonoras de um peixe em estresse ou de um animal ferido. Então é completamente diferente a situação que eu me enquadro enquanto eu estou mergulhando da que eu me enquadro enquanto eu estou nadando ou surfando. Para o documentário Rebelião de Tubarões do Discovery Channel, o ABBA mergulhou com os tubarões tigre e cabeça chata em ilhas da América Central. Comprovou que eles não são agressivos quando frequentam ambientes marinhos bem conservados, onde há fartura de alimentos. Pesquisadores de universidades de Recife, São Paulo e Sul da Flórida estudaram as mordidas e associaram essas espécies aos ataques. Concluíram que as alterações ambientais para a construção do porto de Suape, ao sul da capital pernambucana, têm influência direta nos acidentes. Os manguezais, onde os tubarões cabeça chata procriavam, foram aterrados para criar áreas de armazenagem do porto. Eles passaram a habitar o estuário do rio Jaboatão, mais perto da cidade. A ONG Praia Segura fez campanha para fechar matadouros próximos, que despejavam sangue no rio, mais um atrativo para os peixes. A poluição das águas pelo esgoto e a pesca excessiva diminuem a oferta de alimentos. Além disso, há um canal de 8 metros de profundidade no mar, que fica bloqueado pelos recifes de corais, na frente das praias, onde os ataques ocorrem. Com a destruição de parte desses recifes, os tubarões entram nas praias e se aproximam dos surfistas e banhistas. 85% dos ataques ocorrem numa faixa de 30 quilômetros de litoral, na região metropolitana de Recife, que inclui Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Os tubarões são topo da cadeia alimentar, o mar sem tubarão é um mar desequilibrado, é um mar doente, e eles também são carniceiros. Então, ao comer cadáveres de animais marinhos, eles impedem que várias bactérias se espalhem pelo oceano. Tem grupos que defendem o extermínio dos tubarões. Existe uma falsa ideia de que as águas de Recife são infestadas de tubarões, mas são muito poucos tubarões que atacam e que estão migrando por aquela região. Nos últimos 21 anos, foram registrados quase 60 ataques na região de Recife. O índice de mortes é muito maior do que em outras regiões, como a Flórida, nos Estados Unidos. Laurencio Abba e outros especialistas dizem que o problema não tem solução e acreditam que é preciso orientar melhor os banhistas para evitar novos acidentes. O que vem sendo feito, em parte, é muito correto, como sinalização das áreas de risco, campanhas de educação ambiental para os moradores e para os turistas, e algumas pequenas medidas com criatividade talvez possam ajudar um pouco, como, por exemplo, criar linhas de transporte para as áreas não degradadas. Os ataques ocorrem em uma pequena faixa do litoral. Nas outras partes do estado de Pernambuco, as águas são absolutamente seguras, não tem registro de nenhum acidente. Então, talvez, criar uma linha de transporte para que os banhistas possam ir para as áreas seguras. Agora, é muito difícil de fora vir dar sugestões e soluções de uma coisa tão complexa. O que não pode ser feito é esse entendimento de que tubarões são vilões e devem ser exterminados. Os tubarões são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos e eles são, em Recife, tão vítimas quanto as pessoas atacadas. E você vai ver, a seguir, uma conversa com Helena Nader, a presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Repórter Eco volta daqui a pouco.